Música Alô galera da Estúdio A, que acompanha a Estúdio A pelo canal. A partir de hoje estaremos fazendo cobertura total dos Jaiti, Jogos Abertos de Itapiranga, que está na sua 22ª edição. Hoje estamos aqui no Ginásio Santa Teresa Alta, onde acontece o jogo masculino-veteranos, ABB vs Glória 2. Então você que está acompanhando, quer acompanhar o Jaiti, fique ligado no canal da Estúdio A, que estaremos fazendo cobertura de várias modalidades que acontecem em vários locais do município. Estaremos até a final no encerramento, onde acontece o baile de encerramento com a escolha das soberanas da Oktoberfest, lá em fevereiro. Então fique ligado no canal, que a gente estará aqui fazendo uma completa cobertura do esporte local do município de Itapiranga. Itapiranga e região, representante do LOP, a marca que inventou o pneu. Trabalhamos com diversas marcas nacionais e importadas. Agora completa a linha de mecânica, suspensão, freio, troca de óleo, filtros e correias. Serviços realizados por profissionais com vários anos de experiência. Faça o seu orçamento. Aqui você encontra o que precisa. Ótimo atendimento da equipe Pneu A. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.